Sempre quis, pra mim ficar contente, o urbano tá tipo Bob e as mina, bumbum granada, vai taca, 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 t Tá tipo Bob e Armina, Bumbum Granada Vai tacatacataca Sempre quis pra mim ficar O urbano tá tipo Bob e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 sempre quis pra mim ficar contente O urbano tá tipo Bob e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 sempre quis pra mim ficar contente O urbano tá tipo Bob e Armina, bumbu granada Vai taca, 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 sempre quis pra mim ficar contente O urbano tá tipo Bob e Armina, bumbum, granada Vai taca, 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 sempre quis pra mim ficar contente O urbano tá tipo Bob e Armina, bumbum, granada Vai taca, 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 sempre quis pra mim ficar contente O urbano tá tipo Bob e Armina, bumbum, granada Vai táca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca- Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo Bob e as mina, bumbum granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo Bob e as mina, bumbum granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo Bob e as mina, bumbum granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente Urbano tá tipo Bob e as mina, bumbum granada Vai tacataca, tacataca, tacataca Sempre quis, pra mim ficar contente Urbano tá tipo Bob e as mina, bumbum granada Vai tacataca, tacataca, tacataca Sempre quis, pra mim ficar contente Urbano tá tipo Bob e as mina, bumbum granada Vai tacataca, tacataca, tacataca Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo bombe, as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo bombe, as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo bombe, as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo Bob e as mina, bumbum granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo Bob e as mina, bumbum granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo Bob e as mina, bumbum granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo Bob e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo Bob e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo Bob e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo Bob e as mina, bumbum granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo Bob e as mina, bumbum granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo Bob e as mina, bumbum granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo bombe, as mina, bumbum, granada Vai tacataca, tacataca, tacataca Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo bombe, as mina, bumbum, granada Vai tacataca, tacataca, tacataca Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo bombe, as mina, bumbum, granada Vai tacataca, tacataca, tacataca Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo Bob e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo Bob e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo Bob e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente O urbano tá tipo Bob e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente O urbano tá tipo Bob e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente O urbano tá tipo Bob e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Sempre quis pra mim ficar contente O mano tá tipo bombe, as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Sempre quis pra mim ficar contente O mano tá tipo bombe, as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Sempre quis pra mim ficar contente O mano tá tipo bombe, as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo bomb e as mina, bumbum, granada Vai tacataca, tacataca, tacataca Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo bomb e as mina, bumbum, granada Vai tacataca, tacataca, tacataca Sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo bomb e as mina, bumbum, granada Vai tacataca, tacataca, tacataca Tchau, tchau.